Olá, boa tarde, mais uma viagem do presidente ao exterior. Jair Bolsonaro chegou neste domingo a Israel para uma visita oficial de quatro dias ao país. Na chegada ao aeroporto internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, foi recepcionado pelo premier israelense Benjamin Netanyahu. Esta deferência só foi feita pelo primeiro-ministro israelense em alguns momentos anteriores, por exemplo, nas visitas de Obama e Donald Trump e quando Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, esteve em Israel. Os dois chefes de Estado passaram em revista a guarda de honra, cumprimentaram as delegações e participaram de uma cerimônia de boas-vindas no aeroporto. E nesta cerimônia de boas-vindas no aeroporto internacional Ben Gurion, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu a hospitalidade do anfitrião, o premier Benjamin Netanyahu, e num breve discurso ele lembrou que a amizade entre Brasil e Israel é histórica. Bolsonaro também agradeceu a ajuda dos militares israelenses na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, no começo deste ano. O presidente disse ainda que os dois países têm vários objetivos comuns e podem alcançar grandes feitos. Brasileiros e israelenses compartilham valores, tradições culturais e o apreço à liberdade e à democracia. Juntos, nossas nações podem alcançar grandes feitos. O presidente também comentou sobre a vinda do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, a Israel, e disse que parceiros e disse que parcerias devem ser fechadas na visita oficial. O nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o único astronauta do Hemisfério Sul aqui presente, Marcos Pontes, voltou de sua visita a Israel entusiasmado com as possibilidades de acordos e parcerias. A cooperação nas áreas de segurança e defesa também interessa muito ao Brasil. Eu e meu amigo Netanyahu pretendemos aproveitar, aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas. Voltamos com mais informações do presidente Jair Bolsonaro em Israel. O presidente Jair Bolsonaro já está no país para uma visita oficial de quatro dias. Ele viajou a convite do primeiro-ministro, Benjamim Netanyahu, que esteve aqui no Brasil na posse de Bolsonaro em janeiro. Na agenda de conversas, a expansão de intercâmbio em vários setores, como ciência e tecnologia e comércio. Essa é a quarta viagem internacional do presidente brasileiro. A repórter Márcia Fernandes é a nossa enviada especial e traz detalhes sobre a relação entre os dois países. Um relacionamento antigo, que nasceu quando Israel ainda não havia sido criada. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma sessão que tomou uma decisão histórica, a partilha da Palestina, o que levou à criação do Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer essa condição de Estado independente em 1949. De lá para cá, essa relação se estreitou. Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica, com acordos nos campos da educação, saúde, agricultura e pesquisa científica. Os dois países se auxiliam e levam um pouquinho do estilo e da cultura um para o outro. O tropicalismo, a bossa nova, o samba e até o forró influenciaram a música israelense. Muitas canções brasileiras, que marcaram época, foram traduzidas para o hebraico. Essa proximidade histórica tem se mostrado ainda mais fortalecida. Bolsonaro ainda não havia tomado posse quando recebeu a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Rio de Janeiro. Um encontro que fortaleceu as relações bilaterais. Mais do que parcerias, sermos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. O premier permaneceu no país e esteve na posse. Benjamin Netanyahu foi saudado nas ruas. Quando o Brasil assistiu assustado à tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de mais de 200 pessoas, Israel ofereceu ajuda. 132 militares do país foram a Minas Gerais auxiliar na busca por pessoas soterradas. Médicos, engenheiros e especialistas em salvamento israelenses se juntaram aos brasileiros na procura por vítimas. Na mala, radares que ajudavam na localização de celulares a quatro metros abaixo da terra. Os israelenses estiveram no resgate de 35 corpos e receberam homenagens antes de ir embora. Quando esteve no Brasil, o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convidou o presidente Jair Bolsonaro para que retribuísse a visita e viesse a Israel. O presidente aceitou o convite. Aqui, o presidente brasileiro deve assinar vários acordos de cooperação em diversas áreas, uma troca de experiências e ajuda mútua. I think there is huge potential on the business side. If you look at the countries on their characteristics, we are complementary countries. So, Israel is very good with creating innovation with startups. Brazil is excellent with scaling up companies, managing large scale, penetrating large markets, countries, very open to innovation. So, on any aspect that you look at, you will see that collaborating makes a lot of sense. Pouco a pouco, as duas nações constroem relações ainda mais próximas, e a fé é um ponto em comum. Todos os anos, cerca de 50 mil brasileiros visitam a Terra Santa. A grande maioria busca orar no país que reúne cenários que marcaram a história e as religiões. Do alto do Monte das Oliveiras, eles vêm à antiga cidade, com suas mesquitas, templos e sinagogas. Conhecem a igreja de todas as nações, no Gethsename, local que para os cristãos, Jesus orou antes de ser preso. No Muro das Lamentações, oram no local onde os judeus acreditam ser o último vestígio do Templo de Salomão. E quem conversou com a imprensa aqui no Brasil na última sexta-feira e antecipou áreas que acabaram rendendo acordos entre Brasil e Israel foi o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Discussão e assinatura de alguns acordos nas áreas da ciência e tecnologia, defesa, segurança pública, serviços aéreos, inteligência, saúde e medicina. E, por fim, as visitas à unidade de contraterrorismo da polícia israelense e à Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel. Os militares dessa unidade, perdão, dessa Brigada de Salvamento são aqueles que participaram das buscas a eventuais sobrevidentes na tragédia de Brumadinho e eles serão agraciados com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. E uma área de interesse do Brasil em Israel é o setor de tecnologia, como afirma a especialista em relações internacionais e pesquisadora do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Monique Sorrajevski. Na área científica, tecnológica, educacional, vale a pena a gente ter ênfase. Israel se apresenta nos últimos tempos como uma startup nation, uma nação empreendedora, e, de fato, vem sendo bastante criativa, inovadora, com, enfim, aplicativos. E uma coisa que eu acho que vale a pena a gente ter atenção é no uso da tecnologia para a agricultura, por exemplo. Eu acho que isso pode ser uma coisa de interesse a ambos os países. Monique Sovarchevski conversou com a gente também sobre a criação do Estado de Israel nas Nações Unidas, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, entre 1947 e 1948, e a participação do embaixador brasileiro Oswaldo Aranha neste processo. O marco das relações do Brasil com Israel é, obviamente, o Brasil tem um papel importante no nascimento do Estado de Israel. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão especial da ONU, que optou pela partilha da Palestina em 1947. Relações com Israel sempre muito fortes na área de educação, na área cultural, interface importante na área tecnológica, algumas relações comerciais importantes. Então, o que eu posso ressaltar é que o histórico sempre foi bastante, tem um papel importante o nascimento do Estado de Israel, mas bastante equilibrado em relação ao conflito israel-palestino. E para atualizar o nosso espectador aqui da TVNBR, Israel fica no Oriente Médio, tem uma população de mais de 8 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou em 2017 mais de 350 bilhões de dólares. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações da visita oficial do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jair Bolsonaro, 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 J